Nos próximos capítulos da novela Bom Sucesso, Diogo vai arquitetar um plano para matar Paloma. Tudo acontecerá após Alberto sofrer um acidente provocado por Diogo e ficar sem memória. Fiz um vídeo sobre isso e você pode vê-lo clicando na playlist que aparecerá na tela final. Alberto perderá a memória após bater forte com a cabeça. O dono da editora não vai se lembrar de nenhum dos filhos e nem da neta. A única pessoa que Alberto reconhecerá será Paloma. Diogo notará que o estado de saúde do pai de Nana está melhor desde que Paloma voltou a cuidar dele. O vilão que não pensa duas vezes para tirar a vida de alguém diz que vai matar Paloma para que Alberto morra. O velho não se lembra de ninguém, nem dos filhos, nem da chata daquela neta. Mas sabe de quem ele lembrou? Da Paloma. Enquanto ela estiver viva, ele não vai morrer, falará Diogo para Gisele, já planejando a morte de Paloma. A assistente de Nana não vai concordar com o plano do vilão e dirá que se ele matar mais alguém, ela vai enviar as provas para Nana, mostrando que ele é estéreo. Você não está entendendo, o Alberto não vai morrer enquanto a Paloma cuidar dele. Se bobear, mesmo depois de morto, se a Paloma pedir, ele ressuscita. Gisele não concorda. Ele então sugere que Paloma sofra um acidente e fique em coma. A partir daí, Paloma estará em perigo, já que o vilão está acostumado a matar e ficar impune. Noveleiros, Gisele rompeu com Diogo desde que ele matou Felipe, mas continua interessada no dinheiro que ele planeja tirar da família de Nana. Vocês acham que Gisele vai mudar de ideia e desistir também da parte da herança que Diogo a prometeu? Sim ou não? Conta pra mim nos comentários. Veja outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se inscreva no canal no canal no canal no canal. Legenda Adriana Zanotto